Sola do pé na cabeça, hein? Not so Think about his Rapaz, esse chutinho aí de balé He is talented He is striking Esse golpezinho dele aí já tá manjado, hein? It's in Edom's strategy Entrou na boca mesmo, ó Eu não gosto Sabe com o dia do amor aí, filho No ar, o ponto que você aprendeu a jogar foi Cabeça aqui na cachola Oh É isso, velho, na cabeça mesmo, filho? Por que ela deixar de existir? As minhas Barriguinha Pra amolecer o cocô, hein? That shit What do you... Ah, uma piranha What do you want to do, right? Pis a pé Ele não prevê Pis a pé É uma invenção dos deuses Pega aí Ele ficou petrificado Tá sensões sem imagem Sem sensões sem imagem Ajuda Ajuda, Yoda Help Me Nigga Obrigado, meu Deus One of the most spectacular We've ever seen inside Adeus, parente The octagon And that's another kick That I've been saying for Is that spinning wheel kick Heel to the jaw Eu sou uma foca aqui, ó Ai, ai Look at Terry Adam goes completely Ah, Zé da manga Unconcrito Ele não vem